Tinha sua escolha antes de reservar Resumido em botões, matar ou poupar Mas o que posso dizer, pude ver A chama de um amigo que não vai voltar Agora sinto o mal que causou Não pode voltar atrás Você acha que é especial Mas eu também vejo as linhas temporais Então, eu tenho uma pergunta pra você Você acha que até a pior das pessoas Pode mudar? Que todos podem ser uma boa pessoa Se apenas tentar Eu tenho uma pergunta melhor pra você Você criou um final feliz Você causou o que a gente quis Mais do que amigos, uma nova família Mas só saciava aquela sua sede em genocídio Um, dois, três, a poeira em suas mãos Era uma velha interminação Que vinha em forma de criança para o subsolo E no seu caminho só deixou tristeza e corpos Tem medo daquele velho conto Me diga quem é o real monstro Você precisa de poder pra se sentir maior Mais do que viver em você É um mal bem pior Você morre de novo Você morre de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mar E aqui será o seu julgamento final Vocês cantando ao abrigo das flores Que lembram de um tempo bem melhor Todos festejando, esquecendo as dores Quando a minha vida não era apenas pão Você vai pro chão, pra todos os lados Não lindava os meus olhos Os motivos que são bem complicados Você sente o pecado nos seus ossos Lá nos atrás já acreditamos em uma palavra de vocês Desde o que você fez com o mal Me imagina se você pegar a seis Quarenta e cinco vezes não cansa de sentido Isso é escolher o outro jogador Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mar E aqui será o seu julgamento final E se lembre dos bons momentos Se lembre dos sentimentos E pense nos velhos tempos Eu sei que lá no fundo você pode se lembrar Se lembre dos pensamentos E se somos mesmo amigos Você não vai voltar Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mar E aqui será o seu julgamento final Tinha sua escolha antes de reservar Resumido em botões Matar ou poupar Mas o que posso dizer Pude ver A chama de um amigo que não vai voltar Agora sinto o mal Que causou Não pode voltar atrás Você acha que é especial Mas eu também vejo as linhas temporais Então Eu tenho uma pergunta pra você Você acha que até a pior das pessoas Pode mudar? Que todos podem ser uma boa pessoa Sem apenas tentar? Eu tenho uma pergunta melhor pra você Você criou um final feliz Você causou o que a gente quis Mas eu tinha amigos Uma nova família Mas não saciava aquela sua sede genocida Um, dois, três Nasco heres das mãos Era uma velha determinação Que vinha em forma de criança para o subsolo E no seu caminho só deixou tristeza e corpos Terem medo daquele velho conto Me diga quem é o real monstro Você precisa de poder pra se sentir maior Mas o que vive em você é um mal bem pior Você pode de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mar E este será o seu julgamento final Dois anos cantando ao abrir duas flores Que lembram de um tempo bem melhor Todos festejando e esquecendo as dores Quando a minha vida não era apenas pão Você vai pro chão pra todos os lados Não pintar os meus olhos Os motivos que são bem complicados Você sente o pecado nos seus ossos Há anos atrás já acreditamos em uma palavra de vocês Vejo o que você fez com o mal Me imagina se você pegar a seis Quarenta e cinco vezes não cansado de sentir dor E sua escolha sou outro jogador Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mar E este será o seu julgamento final Se lembre dos bons momentos Se lembre dos sentimentos E pense nos velhos tempos Eu sei que lá no fundo você pode se lembrar Se lembre dos sentimentos E se somos mesmo amigos Você não vai voltar Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mar E este será o seu julgamento final Tinha sua escolha antes de reservar Resumido em botões Matar ou poupar Mas o que posso dizer Pude ver A chama de um amigo que não vai voltar Agora sinto o mal Que causou Não pode voltar atrás Você acha que é especial Mas eu também vejo as linhas temporais Então Eu tenho uma pergunta pra você Você acha que até a pior das pessoas Pode mudar? Que todos podem ser uma boa pessoa Sem apenas tentar? Eu tenho uma pergunta melhor pra você Você criou um final feliz Você causou o que a gente quis Mais do que amigos Uma nova família Mas não saciava aquela sua sede em genocida Um, dois, três Na sua coer em suas mãos Era uma Uma Inferminação Que vinha em fama de criança Para o subsolo E no seu caminho Só deixou tristeza e corpos Sem medo daquele velho conto Me diga quem é o real monstro Você precisa de poder Pra se sentir maior Mais do que viver em você É um mal bem pior Você pode de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mar E aqui será o seu julgamento final Nós estamos cantando ao abrir duas flores Que lembram de um tempo bem melhor Todos festejando e esquecendo as dores Quando a minha vida não era apenas boa Você vai pro chão pra todos os lados Não lenta pros meus olhos Os motivos que são bem complicados Você sente o pecado nos seus ossos Anos atrás já acreditamos em uma palavra de vocês Vejo que você fez com uma alma Imagina se você pegar a seis Quarenta e cinco vezes não cansa de sentir dor Isso é escolher sou outro jogador Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mar E aqui será o seu julgamento final Se lembre dos bons momentos Se lembre dos sentimentos E pense nos velhos tempos Eu sei que lá no fundo você pode se lembrar Eu sei que lá no fundo você pode se lembrar De lembre dos pensamentos E se somos mesmo amigos Você não vai voltar Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mar E aqui será o seu julgamento final Tinha sua escolha antes de reservar Resumido em botões Mataram por paz Mas o que posso dizer Pude ver A chama de um amigo que não vai voltar Agora sinto o mal Que causou Não pode voltar atrás Você acha que é especial Mas eu também vejo as linhas temporais Então Eu tenho uma pergunta pra você Você acha que até a pior das pessoas Pode mudar? Que todos podem ser uma boa pessoa Se apenas tentar? Eu tenho uma pergunta melhor pra você Você criou um final feliz Você causou o que a gente quis Mas eu tinha amigos Uma nova família Mas não saciava aquela sua sede em genocídio Um, dois, três A poeira em suas mãos Era uma velha inserminação Que vinham em fama de criança para o subsolo E no seu caminho só deixou tristeza e corpos Sem medo daquele velho conto Me diga quem é o real monstro Você precisa de poder pra se sentir maior Mas o que vive em você é um mal bem pior Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mal E aqui será o seu julgamento final Nós estamos cantando ao abrir das flores Que lembram de um tempo bem melhor Todos festejando, esquecendo as dores Quando a minha vida não era apenas boa Você vai pro chão, pra todos os lados Não linda pros meus olhos Os motivos que são bem complicados Você sente o pecado nos seus ossos Anos atrás já acreditamos em uma palavra de vocês É isso que você fez com uma alma É mais tipo se você pegar a seis Quarenta e cinco vezes não cansa de sentir dor Isso é escolher o outro jogador Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mal E aqui será o seu julgamento final Se lembre dos bons momentos Se lembre dos sentimentos E pense nos velhos tempos Eu sei que lá no fundo você pode se lembrar Se lembre dos pensamentos E se somos mesmo amigos Você não vai voltar Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mal E aqui será o seu julgamento final Tinha sua escolha antes de reservar Resumido em botões Matar ou poupar Mas o que posso dizer Pude ver A chama de um amigo que não vai voltar Agora sinto o mal Agora sinto o mal que causou Não pode voltar atrás Você acha que é especial Mas eu também vejo as linhas temporais Então Eu tenho uma pergunta pra você Você acha que até a pior das pessoas Pode mudar? Que todos podem ser uma boa pessoa Se apenas tentar? Eu tenho uma pergunta melhor pra você Você criou um final feliz Você causou o que a gente quis Mas eu tinha amigos Uma nova família Mas não saciava aquela sua sede em genocídio Um, dois, três A poeira em suas mãos Era uma verona inserminação Que vinha em fama de criança para o subsolo E no seu caminho só deixou tristeza e corpos Sem medo daquele velho conto Me diga quem é o real monstro Você precisa de poder pra se sentir maior Mas o que vive em você é um mal bem pior Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mar E aqui será o seu julgamento final Nós estamos cantando ao abrir das flores Que lembram de um tempo bem melhor Todos festejando, esquecendo as dores Quando a minha vida não era apenas bom O tempo vai pro chão, pra todos os lados Não pintava os meus olhos Os motivos que são bem complicados Você sente o pecado nos seus ossos Anos atrás já acreditamos em uma palavra de vocês É isso que você fez com uma alma e machina se você pegar a seis Quarenta e cinco vezes não cansa de sentido Isso é escolher sou outro jogador Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mar E aqui será o seu julgamento final Se lembre dos bons momentos Se lembre dos sentimentos E pense nos velhos tempos Eu sei que lá no fundo você pode se lembrar Se lembre dos pensamentos Se lembre dos sentimentos E se somos mesmo amigos E se somos mesmo amigos Você não vai voltar Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mar E aqui será o seu julgamento final Tinha sua escolha antes de reservar Resumido em botões Matar ou poupar Mas o que posso dizer Pude ver Achava de um amigo que não vai voltar Agora sinto o mal Que causou Não pode voltar atrás Você acha que é especial Mas eu também vejo as linhas temporais Então Eu tenho uma pergunta pra você Você acha que até a pior das pessoas Pode mudar? Que todos podem ser uma boa pessoa Se apenas tentar? Eu tenho uma pergunta melhor pra você Você criou um final feliz Você causou o que a gente quis Mas eu tinha amigos Uma nova família Mas só saciava aquela sua sede em genocídio Um Dois Três Mas só era em suas mãos Era Uma A primeira Uma Inferminação Que vinha em fama de criança para o subsol E no seu caminho Só deixou tristes e corpos Tem medo daquele velho conto Me diga quem é o real monstro Você precisa de poder pra se sentir maior Mas o que vive em você é um mal bem pior Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mal E aqui será o seu julgamento final Nós estamos cantando ao abrir das flores Que lembram de um tempo bem melhor Todos festejando, esquecendo as dores Quando a minha vida não era apenas pão Você vai pro chão, pra todos os lados Não lindava os meus olhos Os motivos que são bem complicados Você sente o pecado nos seus ossos Lá nos atrás já acreditamos em uma palavra de vocês Desde o que você fez com o mal Me machuca se você pegar a seis Quarenta e cinco vezes, não cansa de sentido Isso é escuro e sou outro jogador Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mal E aqui será o seu julgamento final Se lembre dos bons momentos Se lembre dos sentimentos E pense nos velhos tempos Eu sei que lá no fundo você pode se lembrar Se lembre dos sentimentos E se somos mesmo amigos Você não vai voltar Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mal E aqui será o seu julgamento final Tinha sua escolha antes de reservar Resumido em botões, matar ou poupar Mas o que posso dizer, pude ver A chama de um amigo que não vai voltar Agora sinto o mal que causou Não pode voltar atrás Você acha que é especial Mas eu também vejo as linhas temporais Então, eu tenho uma pergunta pra você Você acha que até a pior das pessoas Pode mudar? Que todos podem ser uma boa pessoa Se apenas tentar? Eu tenho uma pergunta melhor pra você Você criou um final feliz Você causou o que a gente quis Mais do que amigos Uma nova família Mas não saciava aquela sua sede de genocídio Um, dois, três Apoeira em suas mãos Era uma velha inserminação Que vinham em fama de criança para o subsolo E no seu caminho só deixou tristeza e corpos Sem medo daquele velho conto Me diga quem é o real monstro Você precisa de poder pra se sentir maior Mas o que vive em você é um mal bem pior Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mar E aqui será o seu julgamento final Nós estamos cantando ao abrir das flores Que lembram de um tempo bem melhor Todos festejando, esquecendo as dores Quando a minha vida não era apenas bom Você vai pro chão, pra todos os lados Não lindava os meus olhos Os motivos que são bem complicados Você sente o pecado nos seus ossos Há anos atrás já acreditamos em uma palavra de vocês Vejo o que você fez com o mal Me imagino se você pegar a seis Quarenta e cinco vezes não cansa de sentir dor Isso é escolher sou outro jogador Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mar E aqui será o seu julgamento final Se lembre dos bons momentos Se lembre dos sentimentos E pense nos velhos tempos Eu sei que lá no fundo você pode se lembrar Se lembre dos pensamentos E se somos mesmo amigos Você não vai voltar Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mar E aqui será o seu julgamento final Tinha sua escolha antes de resetar Resumido em botões Maldar ou poupar Mas o que posso dizer Pude ver A chama de um amigo Que não vai voltar Agora sinto o mal Que causou Não pode voltar Não pode voltar Você acha que é especial Mas eu também vejo as linhas temporais Então Eu tenho uma pergunta pra você Você acha que até a pior das pessoas Pode mudar? Que todos podem ser uma boa pessoa Se apenas tentar Eu tenho uma pergunta melhor pra você Eu tenho uma pergunta melhor pra você Você criou um final feliz Você causou o que a gente quis Mas eu tinha amigos Uma nova família Mas não saciava aquela sua sede em genocídio Um, dois, três Apoeira em suas mãos Era uma vez Interminação Que vinha em forma de criança para o subsólio E no seu caminho só deixou tristeza e corpos Sem medo daquele velho conto Me diga quem é o real monstro Você precisa de poder pra se sentir maior Mas o que vive em você é um mal bem pior Você pode de novo e de novo Por causa da determinação Que eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mal E aqui será o seu julgamento final Nós estamos tentando ao abrir das flores Que lembram de um tempo bem melhor Todos festejando, esquecendo as dores Quando a minha vida não era apenas bom Você vai pro chão, pra todos os lados Não lindava os meus olhos Motivos que são bem complicados Você sente o pecado nos seus ossos Anos atrás já acreditamos em uma palavra de vocês É isso que você fez com o mal Me imagina se você pegar a seis Quarenta e cinco vezes não cansa de sentir dor Isso é escolha, sou do jogador Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Que eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mal E aqui será o seu julgamento final Se lembre dos bons momentos Se lembre dos sentimentos E pense nos velhos tempos Eu sei que lá no fundo você pode se lembrar Se lembre dos pensamentos E se somos mesmo amigos Você não Vai voltar Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Que eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão O julgamento final Tinha sua escolha antes de reservar Resumido em botões Mataram por paz Mas o que posso dizer Pude ver A chama de um amigo que não vai voltar Agora sinto o mal Que causou Não pode voltar atrás Você acha que é especial Mas eu também vejo as linhas temporais Então Eu tenho uma pergunta pra você Você acha que até a pior das pessoas Pode mudar Que todos podem ser uma boa pessoa Se apenas tentar Eu tenho uma pergunta melhor pra você Você criou um final feliz Você causou o que a gente quis Mas eu tinha amigos Uma nova família Mas não saciava aquela sua sede em genocídio Um, dois, três E no seu caminho E no seu caminho só deixou tristeza e corpos Tem medo daquele velho conto Me diga quem é o real monstro Você precisa de poder pra se sentir maior Mais do que viver em você É um mal bem pior Você morre de novo E de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mar E aqui será o seu julgamento final Nós estamos cantando Ao abrir duas flores Que lembram de um tempo bem melhor Todos festejando Esquecendo as dores Quando a minha vida não era apenas bom Você vai pro chão Pra todos os lados Não lindava os meus olhos Motivos que são bem complicados Você sente o pecado nos seus ossos Anos atrás já acreditamos em uma palavra de vocês Vejo o que você fez com o mal Me machucou se você pegar a seis Quarenta e cinco vezes não cansa de sentir dor Isso é escuro e sou outro jogador Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mar E aqui será o seu julgamento final Se lembre dos bons momentos Se lembre dos sentimentos E pense nos velhos tempos Eu sei que lá no fundo você pode se lembrar Se lembre dos pensamentos E se somos mesmo amigos Você não vai voltar Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mar E aqui será o seu julgamento final Tinha a sua escolha antes de reservar Resumido em botões Matar ou poupar Mas o que posso dizer Pude ver A chama de um amigo que não vai voltar Agora sinto o mal Que causou Não pode voltar Você acha que é especial Mas eu também vejo as linhas temporais Então Eu tenho uma pergunta pra você Você acha que até a pior das pessoas Pode mudar? Que todos podem ser uma boa pessoa Se apenas tentar? Eu tenho uma pergunta melhor pra você Você criou um final feliz Você causou o que a gente quis Mais do que amigos Uma nova família Mas não saciava aquela sua sede em genocida Um, dois, três Nasceu era em suas mãos Era uma velha incerminação Que vinha em forma de criança Para o sob-sol E no seu caminho só deixou tristeza e corpos Tenho medo daquele velho conto Me diga quem é o real monstro Você precisa de poder Pra se sentir maior Mais do que viver em você É um mal bem pior Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mar E aqui será o seu julgamento final Nós estamos cantando ao abrir duas flores Que lembram de um tempo bem melhor Todos festejando, esquecendo as dores Quando a minha vida não era apenas pó Você vai pro chão, pra todos os lados Não pintava os meus olhos Os motivos que são bem complicados Você sente o pecado nos seus ossos Anos atrás já acreditamos em uma palavra de vocês Vejo o que você fez com o mal Me machucou se você pegar a seis Quarenta e cinco vezes Quarenta e cinco vezes não cansa de sentido Isso é escuro Eu sou outro jogador Que, que, que Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Que, que Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mar E aqui será o seu julgamento final Se lembre dos bons momentos Se lembre dos sentimentos E pense nos velhos tempos Eu sei que lá no fundo você pode se lembrar Se lembre dos pensamentos E se somos mesmo amigos E se somos mesmo amigos Você não vai voltar Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Que, que Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mar E aqui será o seu julgamento final Tinha sua escolha antes de reservar Resumido em botões Mataram por paz Mas o que posso dizer Pude ver A chama de um amigo que não vai voltar Agora sinto o mal Agora sinto o mal Eu tenho uma pergunta melhor pra você Você criou um final feliz Você causou o que a gente quis Mais do que amigos Mais do que amigos Uma nova família Mas só saciava aquela sua sede E genocídia Um, dois, três Mas só sacou ele em suas mãos Era uma vez Uma determinação Que vinha em forma de criança Para o subsolo E no seu caminho Só deixou tristeza e corpos Tem medo daquele velho conto Me diga quem é o real monstro Você precisa de poder Pra se sentir maior Mas o que vive em você É um mal bem pior Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mal E aqui será o seu julgamento final Nós estamos cantando Ao abrir duas flores Que lembram de um tempo bem melhor Todos festejando Esquecendo as dores Quando a minha vida não era apenas boa Você vai pro chão Pra todos os lados Não linda dos meus olhos Os motivos que são bem complicados Você sente o pecado nos seus ossos Anos atrás já acreditamos em uma palavra de vocês Vejo o que você fez com o mal Me machina se você pegar a seis Quarenta e cinco vezes não cansa de sentir dor Isso é escolha sou outro jogador Que, que, que Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mal E aqui será o seu julgamento final Se lembre dos bons momentos Se lembre dos sentimentos E pense nos velhos tempos Eu sei que lá no fundo você pode se lembrar Se lembre dos pensamentos Se lembre dos sentimentos E se somos mesmo amigos E se somos mesmo amigos Você não vai voltar Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mal E aqui será o seu julgamento final Tinha sua escolha antes de reservar Resumido em botões Matar ou poupar Mas o que posso dizer Pude ver A chama de um amigo Que não vai voltar Agora sinto o mal Que causou Não pode voltar atrás Você acha que é especial Mas eu também vejo as linhas temporais Então Eu tenho uma pergunta pra você Você acha que até a pior das pessoas Pode mudar? Que todos podem ser uma boa pessoa Se apenas tentar? Eu tenho uma pergunta melhor pra você Você criou Um final feliz Você causou O que a gente quis Mais do que amigos Uma nova família Mas não saciava aquela sua sede em genocídio Um, dois, três A poeira em suas mãos Era uma Verão Disserminação Que vinham em forma de criança Para o subsolo E no seu caminho Só deixou tristeza e corpos Tem medo daquele Velho conto Me diga quem É o real monstro? Você precisa de poder Pra se sentir maior Mais do que viver Em você É o mal Bem pior Você pode de novo E de novo Por causa da Determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou O meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei Seu plano do mal E o que será o seu Jogamento final Nós estamos cantando Ao abrir duas flores Que lembram de um tempo bem melhor Todos festejando Esquecendo as dores Quando a minha vida não era apenas boa Você vai pro chão Você vai pro chão Pra todos os lados Não linda dos meus olhos Os motivos que são bem complicados Você sente o pecado nos seus ossos Há anos atrás Já acreditamos em uma palavra de vocês É isso que você fez com o mal Me imagina se você pegar a seis Quarenta e cinco vezes Não cansa de sentido Isso é escuro Eu sou outro jogador Que? 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 Você morre de novo e de novo Por causa da Determinação Que? Que? Eu vejo tudo com meu olho Você matou O meu irmão Eu já nem me importo mais Que? Mas eu pararei Seu plano do mal E aqui será o seu Jogamento final Ensino dos bons momentos Se lembre dos sentimentos E pense nos velhos tempos Eu sei que lá no fundo Você pode se lembrar Se lembre dos pensamentos E se Somos mesmo amigos Você não Vai voltar Você morre de novo Por causa da Determinação Que? Eu vejo tudo com meu olho Você matou O meu irmão Eu já nem me importo mais Que? Mas eu pararei Seu plano do mal E aqui será o seu Julgamento final Tinha sua escolha antes de reservar Resumido em botões Matar ou poupar Mas o que posso dizer Pude ver A chama de um amigo Que não vai voltar Agora sinto o mal Que causou Não pode voltar atrás Você acha que é especial Mas eu também vejo as linhas temporais Então Eu tenho uma pergunta pra você Você acha que até a pior das pessoas Pode mudar? Que todos podem ser uma boa pessoa Se apenas tentar? Eu tenho uma pergunta melhor pra você Você criou um final feliz Você causou o que a gente quis Mais do que amigos Uma nova família Mas não saciava aquela sua sede em genocídio Um, dois, três A poeira em suas mãos Era Uma Verão Discriminação Que vinha em fama de criança para o subsolo E no seu caminho só deixou tristeza e corpos Tem medo daquele velho conto Me diga quem é o real monstro Você precisa de poder pra se sentir maior Mais do que viver em você É um mal bem pior Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mar E aqui será o seu julgamento final Nós estamos cantando ao abrir duas flores Que lembram de um tempo bem melhor Todos festejando, esquecendo as dores Quando a minha vida não era apenas bom Você vai pro chão, pra todos os lados Não lindava os meus olhos Os motivos que são bem complicados Você sente o pecado nos seus ossos Anos atrás já acreditamos em uma palavra de vocês É isso que você fez com uma alma Imagina se você pegar a seis Quarenta e cinco vezes não cansa de sentir dor Isso é escuro e sou outro jogador Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mar E aqui será o seu julgamento final Se lembre dos bons momentos Se lembre dos sentimentos E pense nos velhos tempos Eu sei que lá no fundo você pode se lembrar Se lembre dos pensamentos Se lembre dos sentimentos E se somos mesmo amigos E se somos mesmo amigos Você não vai voltar Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mar E aqui será o seu julgamento final Tinha sua escolha antes de reservar Resumido em botões Matar ou poupar Mas o que posso dizer Pude ver A chama de um amigo que não vai voltar Agora sinto o mal que causou Não pode voltar atrás Você acha que é especial Mas eu também vejo as linhas temporais Então Eu tenho uma pergunta pra você Você acha que até a pior das pessoas Pode mudar? Que todos podem ser uma boa pessoa Se apenas tentar? Eu tenho uma pergunta melhor pra você Você criou um final feliz Você causou o que a gente quis Mas eu tinha amigos Uma nova família Mas não saciava aquela sua sede em genocídio Um, dois, três A poeira em suas mãos Era uma Veio uma interminação Que viu em forma de criança Para o sob sol E no seu caminho Só deixou tristeza e corpos Tem medo daquele velho conto Me diga quem é o real monstro Você precisa de poder pra se sentir maior Mas o que vive em você é um mal bem pior Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mal E aqui será o seu julgamento final Você nos cantando ao abrir das flores Que lembram de um tempo bem melhor Todos festejando, esquecendo as dores Quando a minha vida não era apenas paz Você vai pro chão pra todos os lados Não linda dos meus olhos Os motivos que são bem complicados Você sente o pecado nos seus ossos Anos atrás já acreditamos em uma palavra de vocês Desde que você fez com uma alma e machina se você pegar a seis Quarenta e cinco vezes não cansa de sentir dor Isso é escolher sou outro jogador Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mal E aqui será o seu julgamento final Se lembre dos bons momentos Se lembre dos sentimentos E pense nos velhos tempos Eu sei que lá no fundo você pode se lembrar Se lembre dos pensamentos E se somos mesmo amigos Você não vai voltar Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mal Esse será o seu julgamento final Tinha sua escolha antes de reservar Resumido em botões Mataram por paz Mas o que posso dizer Pude ver A chama de um amigo que não vai voltar Agora sinto o mal Que causou Não pode voltar atrás Você acha que é especial Mas eu também vejo as linhas temporais Então Eu tenho uma pergunta pra você Você acha que até a pior das pessoas Pode mudar? Que todos podem ser uma boa pessoa Se apenas tentar? Eu tenho uma pergunta melhor pra você Você criou um final feliz Você causou o que a gente quis Mas eu tinha amigos Uma nova família Mas não saciava aquela sua sede genocida Um, dois, três Ação era em suas mãos Era uma Verão A inserminação Que vinha em fama de criança Para o subsolo E no seu caminho Só deixou tristeza e corpos Tem medo daquele velho conto Me diga quem é o real monstro Você precisa de poder pra se sentir maior Mais do que viver em você É um mal bem pior Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mal E aqui será o seu julgamento final Nós estamos cantando Ao abrir duas flores Que lembram de um tempo bem melhor Todos festejando Esquecendo as dores Quando a minha vida não era apenas pão Você vai pro chão Pra todos os lados Não lindava os meus olhos Os motivos que são bem complicados Você sente o pecado nos seus ossos Anos atrás já acreditamos em uma palavra de vocês Desde o que você fez com o mal Não me imagina se você pegar a seis Quarenta e cinco vezes não cansa de sentido Isso é escuro e sou outro jogador Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mal E aqui será o seu julgamento final Se lembre dos bons momentos Se lembre dos sentimentos E pense nos velhos tempos Eu sei que lá no fundo você pode se lembrar Se lembre dos pensamentos E se somos mesmo amigos Você não vai voltar Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mal E aqui será o seu julgamento final Tinha sua escolha antes de reservar Resumido em botões Matar ou poupar Mas o que posso dizer Pude ver A chama de um amigo que não vai voltar Agora sinto o mal Que causou Não pode voltar atrás Você acha que é especial Mas eu também vejo as linhas temporais Então Eu tenho uma pergunta pra você Você acha que até a pior das pessoas Pode mudar? Que todos podem ser uma boa pessoa Se apenas tentar? Eu tenho uma pergunta melhor pra você Você criou um final feliz Você causou o que a gente tinha Mas eu tinha amigos Uma nova família Mas não saciava aquela sua sede genocida Um, dois, três A poeira em suas mãos Era uma Veja uma inserminação Que vinha em forma de criança Para o subsolo E no seu caminho Só deixou tristeza e corpos Tem medo daquele velho conto Me diga quem é o real monstro Você precisa de poder pra se sentir maior Mais do que viver em você É um mal bem pior Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mal E aqui será o seu julgamento final Nós estamos cantando ao abrir das flores Que lembram de um tempo bem melhor Todos festejando, esquecendo as dores Quando a minha vida não era apenas bom Você vai pro chão, pra todos os lados Não lindava os meus olhos Os motivos que são bem complicados Você sente o pecado nos seus ossos Há anos atrás já acreditamos em uma palavra de vocês Vejo o que você fez com o mal Me imagino se você pegar a seis Quarenta e cinco vezes não cansa de sentir dor E sua escolha sou outro jogador Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mal E aqui será o seu julgamento final Se lembre dos bons momentos Se lembre dos sentimentos E pense nos velhos tempos Eu sei que lá no fundo você pode se lembrar Se lembre dos pensamentos Se lembre dos sentimentos E se somos mesmo amigos E se somos mesmo amigos Você não vai voltar Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mal E aqui será o seu julgamento final